oi bom dia galera bom dia olha pessoal tô aqui no município de capoeiras fazendo umas visitas precisar assistir um monte de vida eu filmando encantos do natal de garanhuns aí hoje eu vim fazer uma visita em campo e vou fazer um vídeo aí para postar um canal né que você sabe que é o vídeo que eu sempre faço aí tem vídeo do mostrando a minha rotina de trabalho fazendo as vezes no sítio é para quem não sabe tem muita gente que tá se inscrevendo no canal são novos o trabalho com crédito rural é um trabalho é o dia todo município de capoeiras paranatama e outro município também então eu faço o projeto fiscalizam quando o cliente atrasa eu vou cobrar o cliente também então tem várias coisas que eu faço aí as bocadas que eu enfrento essa estrada sempre passava por ela para ir para uma casa do cliente ali eu vendo a casa dele na casa e eu vou pegar uma estrada que eu vou subir aquela serra ali galera deixa eu voltar de novo vai dar para ver não mas acho que dá para vocês ver tem uma estrada em aqui ó eu vou passar nela eu vou para casa do cliente depois daquela serra lá na frente depois daquela serra vou descer e vai ter 12 cliente lá para visitar então caminho só tem por esse aqui ou se não eu voltar para o outro estrada que é bem distante vai demorar mais ainda vai sempre passar por essa estrada só que não sabia que a chuva tinha acabado por ela eu vi um rastro de moto olha só pra não vou ter que passar vou ter que passar escorando aqui ali uma abelha italiana deu uma ferroada aqui no joelho mais tarde vai estar inchado que eu sou alérgico é a gente tem que ver aqui tá bocada viu o rapaz não foi que o capa passou na moto eu vou ter que passar galera olha eita bocado viu mas assim mesmo né agradecer a deus pela saúde esperar que não dê muita alergia eu tenho alergia a picada de abelha pegou no joelho aqui rapaz abelha ali porque a gente anda nessas estradas meio fechadas aí como não tem muita movimentação tem chuva essas coisas e eu vou ter que enfrentar essa bocadinha aqui ó tem que passar tô meio cansado que a moto eu quase carro ali aí que segurando a moto acho que vou ter que passar aqui ó beirando aqui bem estreita valeu gente obrigado aí por acompanhar se inscrever no canal deixa aí o seu comentário do que achou do vídeo vou filmar outras coisas para vocês beleza beleza e vamos nós e vamos lá galera resolvi filmar para vocês pessoal e aí tá eu não vou eu vou botar lá em um neutro e empurrando é melhor aqui ó e aí tá eu tenho que ter cuidado o pé aqui se eu colocar vou ter que passar aqui ó e passar aqui ó com a mão e aí tá a vida essa vida no nordeste o pernambuco e vamos trabalhar vamos trabalhar nós ganha-pão é mais fácil tá bem vai sossegado vou te falar um pouco da minha vida aonde eu vivo desde o tempo de menino como todos nessa vida tem um destino eu tô cumprindo o meu com a minha gente onde eu já tô agora já tô em paranatama fazendo aqui um visitas em campo e tá ali ó e chamando os animais para tá riqueza a riqueza muita água graças a deus e tudo verdinho é tudo verdinho trabalho da gente o escritório do agro amiga aqui onde é no campo um passarinho vai voando ali o escritório da gente é assim minha gente olha no campo a gente tá chamando ali os animais que eles que são meio cismado tá vindo aí obrigado aí pessoal que tá se inscrevendo no canal já que o meu abraço vai lá é mandar um abraço aqui para edmilson floriano lá de são paulo seu Márcio do rio de janeiro a devana de campina grande sempre tá comentando os vídeos francisco canuto ceará orestre seu pedro também do ceará e muita gente que tá morando em garanhuns ou tá morando em garanhuns ó eu errando aqui que mora em outras cidades são paulo e outras cidades aí tá acompanhando os vídeos aí rapaz do natal luz e natal luz os encantos do natal aí tá como eu tô falando errado hoje os encantos natal e tá revendo sua cidade natal e comentando aí obrigado também que muita gente eu não vou lembrar o nome de cada um não eu ia ver se eu mostrava esse ninho aqui tem aqui com a luva esse ninho aqui galera o passarinho ali cabeça branca é a cabeça branca é bonitinho né e assim mesmo nosso trabalho em campo acho que é o número dele você quer um lavanteira da cabeça branca ué e aí o aqui tem peixe aqui ué cadê isaí e isael aqui para pescar um peixinho aqui a casinha ali sim rapaz mandar um abraço também para severino severino da vila mariana você também tá nos assistindo nos acompanhando eles gostam muito de vídeo de sítio as coisas é só mais uma visita aqui visitando o cliente é ele e o marido faz o projeto para a criação de cabras cabra leiteira ele vem do leite vem do leite a como dois reais e vinte aqui é só cabra de leite aqui para ser já é o uso a criar um dois projetos que vocês fazem né o dela é o segundo a alixandro também é criador de cabras que ele deixou de criar e tá vai sair na câmera, na filmagem olha as cabrinhas aí seu Pedro, seu cria cabra aí no Ceará aqui também no Pernambuco o pessoal cria aqui município de Paranatamba, Brejo Velho aí Ronaldo sempre separa os filhotinhos ele vai colocando em umas baias rapaz, olha as tetinho da cabra eita tudo ali comendo olha, quer sair no vídeo são curiosas são curiosas agora tem um bode reprodutor aqui, esse é o é o pai dos filhotinhos lá esse esse aqui também é outro reprodutor aqui é outro reprodutor e ainda tem mais ali, olha as marranzinhas ali já é as futuras matrizes, né? uma coisa boa se nós já íamos aqui a Ronaldo que eles estão de parabéns, rapaz parabéns mesmo a estrutura matriz é tudo e a média dessas matriz caprina aqui que elas são arraçadas é de 800, 900 chega até mil reais dependendo da da matriz, né? uma marranzinha dessa assim eu acho que deve ser uns quanto é? sabe mais ou menos a média? uma marranzinha assim quem sabe se eu for comprar essas aqui nós só vêm já 600 600 é, mais ou menos essas aqui são tudo daqui é, tudo arraçada, né? a média de produção é o que? 2, 2 litros e pouco, né? diário sim de 4 litros a papai eita faz coisa boa é, tem cabra que dá 5 litros só ainda tem outro lote aqui aí Jaíma tava me contando pessoal que a renda deles a renda familiar deles é só das cabras só só da venda do leite do caprino quando vende quando engorda, né Jaíma? sim e o projeto vagar amigo que tem ajudado muito a ave maria muito graças a Deus graças a Deus, né? fazendo comprando direitinho e é, Ronaldo que tira o leite delas todo dia? todo dia de manhã e à tarde eita tem uma média assim de quanto o leite ele tira de todas 80 litros 80 litros diário rapaz juntando de manhã e tarde, né? tudo, né? a rapaz fez uns coxinhos aqui com oi é bonitinho ó galera eu vou encerrando meu vídeo por aqui viu? que Deus abençoe todos vocês aí e até o próximo vídeo se Deus quiser que Deus abençoe 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 Tchau, tchau.